Alô minha gente, o trabalho continua, o meu vereador é Ademir Bortoli, 10-6-0-0, vota aí! Vereador pra ser bom, tem que atender com amor, Ademir tá chegando porque o povo aprovou. Ademir é operante, apresenta resultado, gabinete se entramela, o povo sendo cuidado. Vereador pra ser bom, tem que atender com amor, Ademir tá chegando porque o povo aprovou. Ademir é operante, apresenta resultado, gabinete se entramela, o povo sendo cuidado. Ademir 10-6-0-0, o vereador que se nope aprovou. 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 Homem que faz, Ademir Bortoli, a marca da competência. Vota aí! Ademir 10-6-0-0, o vereador que se nope aprovou. Meu vereador é Ademir Bortoli, é 10-6-0-0.